Na alimentação, a nanotecnologia é usada de dois jeitos. Tem alguns, por exemplo, sucos e suplementos alimentares, que são nanoformulados. No caso dos sucos, são os que têm cor amarela, porque é feito da base nesse sentido. Tem também na singenta, está usando um pesticida, um águia tóxico, que é o Karate, com a tecnologia Seon. Esse é nanoformulado. Uma forma de reconhecer, por exemplo, de outros produtos também, é quando eles prometem a liberação lenta, a liberação controlada. Por exemplo, a liberação lenta na pele, com partes assim, que pode ser para deixar de fumar, ou anticonceptivos. Muito dessa medicina que é de liberação lenta durante vários dias. Ou, inclusive, alguma das medicações que antes você tinha que ter durante 15 dias. Por exemplo, as cremas antifungos dos pés, e que agora só tem uma. É porque ela fica na pele e tem liberação lenta, tá? Então, tem muita dessas que é nanotecnologia, tá? É uma forma de reconhecer muito inexacta, porque não tem rotulagem, tá? Inclusive, seria de interesse para a maioria das companhias promover a rotulagem. Na alimentação, tem suplementos alimentares, mas também tem o que eles chamam de embalagens inteligentes, tá? Que reconhecem se os produtos estão ficando ruins ou alguma coisa. Que também pode ser uma coisa boa. O problema é que ele migra dentro dos alimentos, e quando você consome, também consome as nanopartículas. Então, na verdade, a nanotecnologia é uma tecnologia que tem um potencial de impactos tão fortes, que eu acho que pode ser que na história vá ficar como uma das tecnologias com maiores impactos na saúde, com maior contato direto com consumidores, que chegou ao mercado sem nenhum tipo de regulação no estudo. Muito mais, inclusive, que outros produtos como DDT, ou outros tóxicos e venenos, que já tinha antes, mas agora é assim, massivo, não? Então, na verdade, a acção dos consumidores, das organizações e de todo mundo deveria ser urgente para parar que isso continue ser um estudo e análise de impacto real sobre o meio ambiente, sobre a saúde.